A apresentação, né, hoje é a apresentação, é a primeira vez que nós recebemos pessoas para a nossa rota. Recentemente, 4 de dezembro, a lei foi sancionada pelo governador João Azevedo Lins e essa luta, como o Lai já falou, vem de bastante tempo, há mais de 10 anos a gente vem dando apoio a essas mulheres. E a gente hoje tem a oportunidade de estar em areia, assumindo a gestão e podendo ver os frutos daquele princípio lá atrás, na época, acho que foi entre 2005 e 2012 que ele foi prefeito, começou em 2010, mais ou menos, a associação da Islaís. E a gente vendo hoje isso, esse momento, a gente colhendo os frutos de toda essa cimentinha que foi plantada há mais de 10 anos atrás. Então é muito importante, agradeço aí a todos vocês, agradeço ao Sebrae, Romeu Lemos, Comeixo Birô, Laís, Prefeitura Municipal de Areia, Secretaria de Infraestrutura, de Transportes, onde nós temos procurado dar todo o apoio a essa associação. Nós somos terra da cultura, terra da cachaça e agora terra das flores. São títulos que engrandecem a nossa cidade e que só tem a nos orgulhar e a gente desejar a vocês que sintam-se em casa, que sintam-se acolhidos à areia. Nós temos um trabalho intenso aí, a Prefeitura, com a Secretaria de Infraestrutura, de Transportes, para a gente melhorar a areia, para a gente realmente oferecer ao turista esse potencial turista que todo mundo fala, todo mundo fala. E a gente arregaçou as mangas e temos trabalhado bastante para a gente deixar a nossa cidade cada vez mais bonita, mais acolhedora e que a gente possa, como eu disse antes, também uma semente que está sendo plantada para que no futuro o turista tenha mais opções aqui em areia.